A polícia civil aqui da cidade de Santa Rita prendeu esse trecho suspeito na prática de assaltos aqui na região do Marengo, na zona rural aqui do município. É o Luiz Antônio Pereira Gomes, Erinaldo do Amaral de Souza e o menor de 16 anos. Com eles foi encontrado um revólver municiado, além de celulares, que fruto aí dos assaltos. De quem que é esse revólver? Não é seu? Foi encontrado em poder do menor? Você é morador lá do bairro Torre? Sim, eu moro lá, morava lá na Torre. Você falava antes que seu pai tem sete dias que morreu, que faleceu. E por que você resolveu então trilhar por esse lado? Porque eu estou morando em casa no Gada lá, e aí eu não estou dizendo dinheiro para pagar a casa. Por que não pensou antes? Procurar um emprego, um trabalho aí? Não vou falar não. Por aqui o Erinaldo também que estava participando aí. De quem que era essa motocicleta que vocês estavam? Rapaz, estou sabendo aí que era de um cara aí que nós pegamos emprestado para fazer esse salto aí. Fazer esse corre? É. Quem que teve a ideia? Rapaz, foi nós tudinho isso, nós fizemos uma ideia, nós tínhamos que assumir, nós três. Vocês se reuniram ali para planejar, e de onde que surgiu a ideia aqui logo em Santa Rita? Estava só no piloto mesmo, e eu. Ah, você só estava pilotando a motocicleta? Só pilotando. Quem que meteu o bicho? Rapaz, eu não sei não, foi um delidor aí, não estou sabendo não. Foi o Luiz Antônio? Não tem dizer. E agora bate o arrependimento? Mais ou menos, né? Aqui o Luiz Antônio, apesar de ter subtraído o celular da vítima, ainda apalpou as partes íntimas de uma das vítimas? Não, senhor, não foi eu não. Rapaz, eu não tenho nada de ver, não. Como era que se dava a abordagem lá? Como foi que vocês abordaram as vítimas? Chegaram já ameaçando? Não. Subtraindo, já tomando já o aparelho celular? Realmente aqui já na delegacia a situação muda, a conversa muda, mas os três que são naturais lá da cidade de Itapecuru, Mirim, já foram autuados em flagrante aqui pelo delegado Ednaldo Santos, e agora os dois serão transferidos já para o presídio, doutor Ednaldo. É, nós estamos na fase final do procedimento, concluindo em ordem do presidente flagrante, pelo crime de roubo, em relação a Luiz Antônio, que é o Moreno aí, que acabou de ser entrevistado, foi atribuído a ele mais um crime, que é a importunação do opudor. Um crime novo aqui, que veio substituir aquela contravenção penal, quando o agente, ele pratica ato, qualquer gesto, qualquer ato com a vítima, no fim de satisfazer o libido, o ato de bilinoso. Então, na verdade, ele foi autuado também por esse crime, que é o artigo 215-A do Código Penal. Os outros pelo roubo, e ele, além do roubo por esse crime aí, que eu acabei de citar, assim que concluirmos o procedimento, os três serão transferidos. Vamos tentar verificar também aí a possibilidade de outros roubos praticados pelo grupo, que eles vieram, na verdade, para Santa Rita, com o propósito de fazer um arrastão. Vendo aqui pela, seguindo aqui a ferrovia, aqui da Vale, quem for se encontrando na rua, eles iam fazendo as abordagens, tomando celulares, enfim. Então, com a prisão dos três aí, a gente conseguiu inibir práticas criminosas que iam acontecer ao longo da noite de ontem, e agora é só caminhar eles aí para o presídio e aguardar que a justiça dê uma punição severa a todos eles. A polícia já esteve lá na cidade de Itapecuru Mirim, investigando a conduta dos três? Já, nossa equipe se deslocou à cidade de Itapecuru Mirim, lá verificou realmente que eles residem lá nesse bairro de torre, todos com passagem pela polícia, a motocicleta foi seguida a eles pelo terceiro, a gente já tem um nome, vamos trabalhar para tentar localizá-los, enfim. Percebe-se que trata-se de um grupo extenso, né, que vem praticando assalto na região. E aí eles acharam por bem se deslocar em Itapecuru, aqui para Santa Rita, e aqui foram presos. Como é que você observa essa prisão tão importante para a sociedade santaritense? É, certamente aí a sociedade só tem a ganhar com isso, porque tiramos da rua três indivíduos que certamente iriam praticar outros roubos. Se essa ação criminosa tivesse dado certo, ele tivesse êxito, voltaria eu com certeza aqui a Santa Rita. Então com a prisão dele, além de tirar esse grupo da circulação, a gente mostra aí, tem um efeito pedagógico para outros, que porventura queiram vir a Santa Rita com esse mesmo propósito, praticar assaltos, que saiba que aqui pode ser preso, que pode se deparar aqui com as forças policiais.